é isso aí estamos no topo rumo ao topo 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 aqui é o topo dos topo mesmo não foi lá falando de lá o cara colocar um bondinho da lina que lá é isso aí né vale a pena vale a pena a paisagem galera quem não vê no pedal perdeu é cansativo mas é prazer e aí baiano como é que o baiano tá que quer soltar o corpo a alma já já que ia tá perto do céu mesmo que já foi tá o outro bicho conta quanto é a otimetria só lá em casa que eu vou ver trocentos eu só sei que é trocentos e aí e aí e aí